Olá, agora vamos voltar aqui direto ao assunto do futebol, comentando a rodada em que ficou definido o que estava definido, os dois times da final da Comebol, da Taça Libertadores da América, né? Atlético Mineiro e Botafogo. Bem, o que há a falar a respeito disso? Primeiro, que não foi a rodada decisiva, digamos assim, porque os dois times brasileiros ganharam jogos com muita vantagem na rodada da semana anterior, no meio da semana anterior. O Atlético com três gols de vantagem em Minas e o Botafogo com cinco no Maracanã e no Rio de Janeiro. Então, na terça-feira, o Atlético passou pelo River Plate, um jogo bastante difícil, complicado, no Monumental de Núñez, que vai ser o palco da final única da Libertadores, entre dois times brasileiros em Buenos Aires. E na quarta, o Botafogo perdeu de 3 a 1, de forma inacreditável, para o péssimo time do Penharol, que desclassificou o Flamengo depois de ganhar no Rio por 1 a 0 e empatar em Montevideo de 0 a 0. Meus caros, é o seguinte, em primeiro lugar, é comentar mais uma vez o seguinte fato. É grande o predomínio atual dos times brasileiros, então, teremos uma quarta final exclusiva brasileira e o Brasil já está encostado na Argentina, que tem 25 títulos e o Brasil tem 24. Isso se deve, essa diferença a favor da Argentina, se deve, atualmente o futebol argentino é muito melhor do que o futebol brasileiro, é campeão do mundo. O Brasil foi desclassificado na última Copa, como nas últimas Copas, né? Mas, em segundo lugar, a Copa Libertadores nunca teve, como agora tem no Brasil, a importância. A importância é maior do que o campeonato brasileiro. O Flamengo, que é um elenco milionário, considera prioridade 1 a Libertadores e foi desclassificado nas quartas de final pelo medíocre time do Penharol. Mas isso é uma coisa que tem uma história muito particular, porque, veja bem, o Botafogo, eu venho dizendo aqui em todos os meus vídeos, o Botafogo é o disparado melhor time do Brasil, Luiz Henrique do Botafogo, é o melhor jogador em atividade no Brasil, e o Botafogo vai para Montevideo e perde de forma vergonhosa por 3 a 1, dois gols de diferença, classificou-se com facilidade porque tinha cinco gols de diferença feitos no Maracanã. Mas como é que o time do Botafogo perde para um time sem a menor articulação sequer do Penharol, só porque estava na casa dele? É uma... É uma explicação que só pode sair do Freud. Ninguém mais do que o Freud para explicar isso. Porque, veja bem, o Botafogo não jogou nada. Teve a péssima atuação do juiz, mas isso é natural, isso é normal nas disputas de Libertadores. O chileno Pedro Matza foi uma coisa ridícula. Assim mesmo, ele enfrentou a torcida do Penharol expulsando o goleiro da guerra, que pisou no goleiro do Botafogo, o Jean, que estava caído no gramado, no intervalo. Depois o Botafogo também teve um jogador expulso, o Mateu. Mas isso aí já no fim do jogo, e não dá para explicar que o Botafogo... O Botafogo perdeu 2 a 0 no primeiro tempo e não jogou nada. No segundo tempo, o Penharol jogou com 10 o tempo inteiro, e o Botafogo ainda levou o terceiro gol. Os dois gols do primeiro tempo foram do Baez e o gol decisivo do Batista. No segundo tempo, com 10 homens. Pelo amor de Deus, né? Bom, definida a final da Copa dos Libertadores, tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que só ganhou recentemente a importância que tem a ponto. Por exemplo, o time que tem o elenco mais caro do Brasil, que é o Flamengo, priorizar a Copa Libertadores até a desclassificação, e a Copa do Brasil, que vai para a final contra o Atlético Mineiro, em condição de saborável. Eu tenho a impressão que o Atlético Mineiro, tendo o jogo decisivo em casa, como terá, será favorito nas finais que serão disputadas nos próximos domingos. Pois bem, então, eu quero lembrar algumas coisas sobre, por exemplo, por incrível que pareça, o Botafogo, que já teve o melhor time do Brasil, na época do Pelé, e o Cruzeiro, que também já teve o melhor time do Brasil, numa época em que o Pelé ainda jogava, mas jogava o Tostão, mas o Botafogo de Garrincha, de Quarantinha, Marinho de Zagal, nunca ganhou uma Libertadores, por isso mesmo não tem um Mundial, e faz parte dos 100 Mundial, que começa com o mais famoso deles, o Palmeiras, depois Atlético, Vasco, Fluminense e Cruzeiro. Pois é, eu quero até lembrar a vocês que o Botafogo é sempre conhecido como um cavalo paraguaio, mas eu já comentei aqui que o Botafogo, com o time que tinha nos anos 50, já era difícil explicar porque é que o Botafogo deixava Vasco, Fluminense e Flamengo ganharem mais títulos do que ele naqueles anos. É a história do cavalo paraguaio, é a história, sei lá, só a gemada da direção lá do general Zaveriano pode explicar isso. Eu queria também lembrar um fato histórico. Agora, o Rodri, jogador espanhol, que atua na primeira liga na Inglaterra, ganhou a bola de ouro quando todo mundo falava no nosso brasileiro, carioca, Vini Júnior. É muito provável que essa decisão tenha sido influenciada pela nova onda, que eu nem digo que é racismo, é escravismo, escravagismo na Europa, principalmente na Espanha, onde atua o Rodri e onde há dois clubes que têm muita importância no futebol europeu. É o Madrid, o mais importante clube de futebol do mundo, e o Barcelona, que também está entre os melhores, junto com os ingleses de Manchester e de Liverpool. Pois bem, em 1951, o melhor jogador da Copa que o Brasil ganhou não foi Pelé, Pelé foi uma revelação com 18 anos. O melhor jogador da Copa, considerado pela FIFA, foi o Didi. O Didi, que tinha jogado no Fluminense e jogou no Botafogo, foi vendido ao Real Madrid, mas não conseguiu ficar no Real Madrid por um boicote racista. Esse boicote teria sido, segundo fofocas da época, orquestrado pelo argentino Alfredo de Stéfano, que é considerado pelos argentinos, pelo menos na era antes Maradona, como o melhor de todos os tempos, superando até Pelé. Mas o de Stéfano nunca ganhou uma Copa do Mundo, e o Pelé ganhou três, além de ter atuações admiráveis pelo Santos, ganhando títulos mundiais. O Santos ganhou título mundial, título mundial que o Palmeiras não tem, que o Flamengo e o Corinthians têm, mas que o Atlético Mineiro e o Botafogo não têm. O Vasco, o Fluminense e o Cruzeiro também não têm. Então, não adianta, quer dizer, vai ser campeão, um dos dois, Botafogo ou Atlético Mineiro, na minha opinião, apesar do péssimo jogo do Botafogo em Montevidéu, no estado centenário, tradicional, secular, estado centenário, apesar disso, o favorito, na minha opinião, posso estar enganado, no futebol isso é muito difícil, conforme provou o Penharol lá em Montevidéu, nesta quarta-feira, mas o favorito é o Botafogo. O juiz, evidentemente, como estádio, será dos times, dos países de fala hispânica. Não se sabe quem ainda, o juiz ainda não foi sorteado. Será ruim, será muito ruim. A arbitragem do futebol brasileiro é péssima, no entanto, o Brasil está chegando à quarta final da Libertadores, só entre times brasileiros, superando todos os argentinos, peruanos. Agora, os colombianos que estão na moda, que afastaram o Uruguai para o terceiro lugar e o Brasil para o quarto lugar no subcontinente. Mas isso aí nós vamos ter que esperar o dia 30, para saber quem é que vai ser campeão. E vamos ter que esperar os próximos domingos também, para saber quem será o campeão da Copa do Brasil, que é uma Copa de menor importância, que serve de prêmio de consolação para o Flamengo, que continua poupando no brasileiro. E, por isso, um jogo espetacular. Talvez o melhor jogo do campeonato. Empatou de um a um com o Internacional, no Beira Rio. É um jogo em que o Flamengo, o time reserva, mostrando realmente que está se reservando para o jogo do Maracanã no domingo, e depois na URV, no outro domingo em Belo Horizonte. Vamos esperar para ver se os prognósticos se cumprem. Mas, por enquanto, os favoritos são Botafogo, na Libertadores e Atlético, na Arena do próprio Atlético. Vou ficando por aqui. Direto ao assunto no futebol. Té!